Salve rapaziada, sou o vídeo da Taverna de Subica, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, macha a dada no like Porque a macha a dada no like é muito importante para o crescimento da Taverna de Subica Ative as notificações, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos Pois é mano, saiu a indicação do Oscar 2021 Netflix praticamente dominando tudo cara E aqui é a Taverna de Subica, vai mostrar tudo para vocês aqui dos indicados Em cada categoria, beleza? E vocês vão ficar a par do assunto rapaz, vai ficar muito louco, tá bom? Solta a vinheta Melhor filme, meu pai Judas e o Messias Negro Manc Minari No Man the Land Bela Vingança O Som do Silêncio Os Sete de Chicago Melhor ator His Hamed O Som do Silêncio Shadwick Bowman A Vó Suprema Duduz Anthony Hopkins Anthony Hopkins Meu Pai Gary Oldman Monk Steven Newell Minari Melhor atriz Vynola Davis A Vó Suprema do Blues Andra Day United States vs. Billy Holiday Vanessa Kirby Vanessa Kirby Pieces of Wild Woman Frances McDrumman Nomadland Carrie Mulligan Bela Vingança Melhor atriz coadjuvante Maria Bakalova Em Borat Fita de Cinema Seguinte Glenn Close Era Uma Vez Um Sonho Olivia Colman Em Meu Pai Amanda Seyfried Bang Jung 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 Minar Melhor ator coadjuvante Melhor ator coadjuvante Sasha Barun Koi Os Sete de Chicago Daniel Kaluuya Judas e o Messias Negro Judas e o Messias Negro Leslie Odom Junior Uma Noite em Miami Paul Rassi O Som do Silêncio E Laycat Stanfield Judas e o Messias Negro Melhor fotografia Judas e o Messias Negro Bang Relatos do Mundo Nomadland O Sete de Chicago Melhor figurino Emma A voz suprema do Blues Mang Mullen E Pinóquio Melhor direção Thomas Wittenberg Trump Mais Uma Rodada David Fincher Mang Lee Isaac June Jari Chloe Zhao Nomadland Emerald Emerald Pinel Bela Vingança Melhor documentário Collective Crip Camp Revolução pela Inclusive Demolio Demolio A Agente Professor Polko Time Melhor documentário de curta metragem College A Concerto is a Conversation Do Not Split Do Not Split Hunger War I Love Song for Latasha Melhor montagem Meu Pai Nomadland Bela Vingança Som do Silêncio O Sete de Chicago Melhor Filme Internacional Another Day of Rounds Dinamarca Better Days Hong Kong Collective Romênia Homem que Vendeu Sua Pele Luísia Koo Davis Aida Bósnia Melhor animação Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica A Caminho da Lua Shaw O Carneiro O Filme A Fazenda Contra-Ataca Soul Wolf Wakers Melhor cabelo de maquiagem Emma Era Uma Vez Um Sonho A Voz Suprema do Clube Mank E Pinóquio Melhor trilha sonora original Terence Blanchard Destacamento Blob Trent Riznor E Actos Ross Mank Emily Mousseri Minari James Welton Howard Relatos do Mundo Trent Rizzo E Actos Ross E John Batiste O Sol Melhor canção original Fight For You Judas e o Messias Negro Hear My Voz Hear My Voice Hear My Voice O Sétimo De Chicago Kusavik Festival Eurovision Na Canção Na Saga de Secret e Lars Yossi Yossi Rosa e Momo Speak Now Uma Noite em Miami Melhor design de produção Meu Pai A Voz Suprema do Clube Link Relatos do Mundo E Tenet Melhor curta de animação Puro Genius Lossi If Anything Happens I Love You Opera E Yes People Melhor curta metragem Feeling True The Ladder Room Depressante Too Distance Stranger White Eye Melhor som Brain How Lent Relatos do Mundo Soul E o Som do Silêncio Melhores efeitos visuais Love and the Monsters O Céu da Meia Noite Mulan O Grande Ivan Tenet Melhor roteiro adaptado Borat Fita de Cinema Seguinte Meu Pai Nomadland Uma Noite em Miami E o Tigre Branco Melhor roteiro adaptado Judas e Messias Negro Minari Bela Vemvenção O Som do Silêncio E o Sete de Chicago Colabore com qualquer quantia No projeto Machado Online Cavernas do Pigs Que tá aí no Banner Beleza? E Celo Like a Pro Ajude você também A Taverna do Copicado Lutar sempre Desistir nunca A Taverna do Copicado